Impressionante. A forma como o Donald Trump chegou agora para esse segundo mandato como presidente dos Estados Unidos é totalmente diferente. Se a esquerda estava com medo quando saiu o resultado das eleições, depois desses vídeos que o Donald Trump tem publicado, mostrando o passo a passo de como ele vai implementar a sua agenda e lutar contra esse sistema, a esquerda deve estar aterrorizada. Devem estar fugindo dos Estados Unidos agora. Primeiro vídeo que ele falou, que ele publicou, ele deixou claro o passo a passo de como ele vai acabar com o sistema e com o aparelhamento da esquerda dentro da máquina estatal, que ele chama de deep state, que ele chama de sistema. Depois ele grava um vídeo falando como que ele vai preservar e resgatar a liberdade de expressão, que no governo de esquerda e com a ideologia de esquerda tem sido constantemente atacada. E agora ele vai para um dos pontos ideológicos cruciais da esquerda, que é ideologia de gênero, transição de sexo, que é aquela coisa de confundir a cabeça dos nossos filhos. E ele mostra exatamente o que ele vai fazer. Tipo assim, ele não está com medo. Ele tem um congresso do lado dele, ele mostra exatamente o que ele vai fazer. O cara chegou com os pés no peito. Esse vídeo aqui para mim, de até agora, um dos melhores. O cara, um dos melhores, mutilados de nossos filhos. No dia 1, eu vou revocar Joe Biden's cruel policies on so-called gender-affirming care. Ridiculous. A process that includes giving kids puberty blockers, mutating their physical appearance, and ultimately performing surgery on minor children. Can you believe this? I will sign a new executive order instructing every federal agency to cease all programs that promote the concept of sex and gender transition at any age. I will then ask Congress to permanently stop federal taxpayer dollars from being used to promote or pay for these procedures and pass a law prohibiting child sexual mutilation in all 50 states. It will go very quickly. I will declare that any hospital or healthcare provider that participates in the chemical or physical mutilation of minor youth will no longer meet federal health and safety standards for Medicaid and Medicare and will be terminated from the program immediately. Furthermore, I will support the creation of a private right of action for victims. Essa aí, nossa, isso que se... Essa aí vai acabar com a indústria da transição. ...doctor who have unforgivably performed these procedures on minor children. The Department of Justice will investigate Big Pharma and the Big Hospital Networks to determine whether they have deliberately covered up horrific long-term side effects of sex transitions in order to get rich at the expense of vulnerable patients, in this case, very vulnerable. We will also investigate whether Big Pharma or others have illegally marketed hormones and puberty blockers, which are in no way licensed or approved for this use. My Department of Education will inform states and school districts that if any teacher or school official suggests to a child that they could be trapped in the wrong body, they will be faced with severe consequences, including potential civil rights violations for sex discrimination and the elimination of federal funding. As part of our new credenci... Cara, arrepiei todo agora. Escolas que vierem com doutrinação, professores, profissionais de ensino tentando doutrinar os nossos filhos com essa ideologia de gênero vão sofrer penalidades severas. Não, sério, arrepiei todo aqui? Olha aqui, eu estou todo arrepiado. Isso é bom demais. ...de modo para os professores, nós vamos promover a educação positiva sobre a família nuclear, os roles das mãos e pais, e celebrar, em vez de errar, as coisas que fazem os homens e mulheres diferentes e uníquas. Eu vou pedir ao Congresso para passar um billão estabelecido que os únicos gêneros reconhecidos pela União Europeia são homens e homens e homens. E eles são assinados em bairro. O billão também vai fazer claro que o título IX prohibitam os homens de participação em esforços e nós vamos proteger os direitos de parentes from being forced to allow their minor child to assume a gender which is new and an identity without the parent's consent. The identity will not be new and it will not be without parental consent. No serious country should be telling its children that they were born with the wrong gender, a concept that was never heard of in all of human history. Nobody's ever heard of this, what's happening today. It was all when the radical left invented it just a few years ago. Under my leadership, this madness will end. Thank you very much. Sério, I arrepiei tudo agora. Nossa Senhora, bicho. Ninguém segura esse cara agora. Ninguém segura. Senado, deputados, Suprema Corte, Elon Musk do lado dele. Nossa, cara, eu arrepiei de novo. Puta merda, ele tá vindo com tudo nos pontos cruciais. Liberdade de expressão, sistema, ideologia, doutrinação dentro das escolas. Cara, eu vou mudar para os Estados Unidos desse jeito. Eu não vou dar conta não. Você tá entendendo que o mundo inteiro vai querer morar nos Estados Unidos agora? Já era assim antes, né? Pela economia, mas agora pelos valores que estão sendo resgatados naquele país. Que maravilha. Show de bola. Eu tô, assim, impressionado. Vai ser a melhor presidência que os Estados Unidos já teve e vai poder resgatar, começar o seu ponto de inflexão para resgatar a sanidade no resto do mundo. Deus tá interferindo finalmente.